Começa agora o programa da estabilidade, da credibilidade, da oportunidade. Carlesso 31, governador de atitude. Seu Altamir Gonçalves, autônomo, vive em paraíso do Tocantins com suas duas filhas. Uma delas é a Laura. Eu sou um pai solteiro, só moro eu e minhas filhas. E como elas estudam no Colégio Integral, lá elas têm a merenda na parte da manhã, tem o almoço, tem o lanche na parte da tarde. E eu gosto muito, porque também o aprendizado da minha filha melhorou bastante. A método IDEB era 5. Aí a nossa escola foi uma das maiores notas de paraíso. A nossa foi 6.4, a método IDEB. O orgulho, sim, é muito grande, porque isso demonstra que todos os alunos se esforçaram muito. A Laura e o seu Altamir têm mais um motivo para comemorar. É que a nova escola de tempo integral padrão de paraíso é uma das seis escolas de tempo integral em obras no Estado, que o Carlesse vai concluir, beneficiando 1.500 alunos em cada uma delas. Com toda a estrutura para o aprendizado, a cultura, a convivência e o lazer. Nós estamos nas escolas de tempo integral, nós estamos reiniciando seis obras que estavam todas paradas e já estamos dando início a essas obras. E nós temos que investir o máximo possível para dar a condição para os nossos alunos terem conforto e estar num período integral, que é um modelo novo que tem que ser instalado nesse Estado, a maioria das escolas. O Mauro Carlesse, ele realmente está fazendo algo muito bom pelo Tocantins e por paraíso também. Carlesse 31. Governador de Atitude.